Vou entrar na hora aqui Como que está o áudio aí, Rafael? Vai abrir aqui, hein? É isso aí, pessoal Diretamente de Brasília E mais uma live exclusiva Para vocês aí Munícipe de São Lourenço Opa, corrigindo, desculpa, pessoal Munícipe de Juctiba E região Aqui com o prefeito Ayres Escorçato Eu, secretário de gestão pública Júnior E nosso presidente da Câmara Irineu Machado Prefeito Primeiramente, dar uma boa noite para o pessoal aí Boa noite, nosso povo de Juctiba Vamos aí, direto de Brasília E aí, presidente Boa noite para a galera de Juctiba Boa noite para os munícipes de Juctiba E toda a família Machado lá Que curta depois bastante E transmita aí E nós estamos em Brasília, cansados Mas estamos vivos Família Machado que é rápido, hein A diva já está ao live aqui E ó, pessoal Por respeito a vocês Vamos justificar o que aconteceu A live estava prevista para as 19 horas Mas, felizmente Por recursos que estão vindo Dos quais a gente vai falar daqui a pouco A gente acabou tendo um atraso de reuniões Aí Mas foi por bons motivos Mas para você que estava nos esperando O nosso muito obrigado Prefeito Como que está sendo hoje aí Os resultados do trabalho O que você está achando de Brasília Porque hoje a gente andou bastante Não que das outras vezes a gente tivesse andado Mas hoje a gente andou, hein? É, a pauta dos deputados Começou na segunda Quando votaram a intervenção Então hoje foi muito corrido Porque os deputados amanhã não estão mais na casa Normalmente eles vão embora na quinta-feira Não é verdade? Mas como vieram na segunda Teve essa pauta A votação da intervenção No Rio de Janeiro Eles são indo embora amanhã Então hoje foi muito corrido Mas com grandes resultados Graças a Deus Trabalhamos bastante Visitamos os deputados E saímos daqui com as emendas E recursos para a saúde principalmente Saúde Recursos para a saúde Que por sinal Sempre lembrando Foi o motivo do nosso atraso, né? Foi o último recurso agora Que a gente conseguiu Dentre os vários Que a gente vai segurar um pouco O suspense que tem que acertar Mas isso acho que a gente já pode divulgar, prefeito Recursos para a saúde De quanto? De onde veio? Como foi? Bom O último compromisso que nós tivemos Foi que o Márcio Alvim Do deputado federal Nos garantiu 200 mil reais para a saúde, né? Tivemos com o Zaratini Com 300 mil reais também garantido Então vamos saindo com dinheiro Para isso, né? Tudo isso tem um tempo Tem um tempo para ser aplicado Tem que fazer o projeto, né? E depois, além de tudo isso Tem que prestar conta, né? Por isso que Então tem todo um trânsito Amanhã nós temos mais Dois deputados para visitar Que é o Alexandre Leite E temos o Silvio Torres amanhã Portanto ainda temos isso Para fazer amanhã Mas foi um dia Produtivo Muito produtivo mesmo Recursos da saúde Nós estamos saindo aqui Praticamente com 700 mil reais Para a saúde Para a área da saúde Recurso esse Que pode ser utilizado Em compra de equipamentos, né? Melhoria no atendimento Então foi um dia Bastante produtivo Tanto que acabou Atrasando, né? Era para 7 horas Nós queremos Fechamos o último encontro Com o deputado Márcio Alvino Que estará também Em Juctiba No dia 2 Para a questão do Retorno Vai estar junto Lá com o Castilho Que é o técnico da NTT Para ver lá Entregar o pré-projeto Do retorno de Juctiba Já que não existe o retorno Na verdade Então a gente tem Novidade pelos próximos dias O presidente E aí? Fala um pouquinho Para a gente aí Do que Do que você está achando Desse dia Mas antes Já tem uma galerinha Que está chegando online aí Daqui a pouco Comece a mandar um abraço Mandem o salvo De vocês aí E por favor Compartilhem Curtam a nossa página Compartilhem essa live Para que mais pessoas Possam ver E obrigado Pela sua audiência Presidente Com você Bom, primeiro Mandar um abraço A todos os vereadores Da Câmara No Espaço de Juventus Para dizer que estão aqui Não estamos passeando Estamos trabalhando E foi um sucesso Acredito que foi um sucesso Inclusive até o prefeito Falou até Que nós temos chance De comprar Dois carros Coagulatórios Novos Então isso aí É uma coisa muito importante Para o município E na área da saúde Então é que hoje Eu vejo isso aí Como um ganho Um guia Produtivo Que ele falou E estamos aqui Cada vez mais Com aquela sentadinha De amanhã Conseguir mais Alguma emenda E nós vamos Estar aí amanhã Trabalhando Outra vez Outro dia Hoje estamos cansados Já estamos aqui No hotel Nem banho tomamos E estamos aqui Trabalhando Foi corrido hoje Mas foi gratificante Mandando um abraço Para a galerinha Que está todo online Já Neuza Fachin Neuza Fachin Palestina É isso aí Presidente Rápido William Soares Nosso vereador Irene França Dennis Ulisses Jolile Kennedy Aline Carla Augusto Júnior Um grande abraço Pessoal Alexandre Mendes Rodolfo Jolile Tiago Augusto Diva Essa não perde nada Falou no presidente Ela já aparece de primeira Cleonice Neuza E todos os demais A gente vai mandando um abraço Se alguém tiver alguma pergunta Algum comentário a fazer Sinta-se à vontade Você falou Prefeito Que semana que vem A gente tem uma agenda Da NTT O que seria essa agenda Falando agora mais em detalhes Vai ser uma agenda Onde? Vai ser em Brasília? Vai ser em Jutiba? Onde vai ser? E o que vai ser essa agenda exatamente? Essa agenda Começa Lá por Registro Juquiá Itapiraí E depois vem a Jutiba A NTT Estará apresentando O pré-projeto Do retorno à Jutiba Retorno esse Que vem Se brigando há muito tempo Então nós vamos ter lá A visita do deputado Márcio Alvino Junto com o Castilho Que é o técnico Da NTT Não é verdade? Então essa é a nossa agenda Para a semana que vem E no dia 12 Nós voltamos para Brasília Mas certamente Para que possamos assinar A É novidade, hein? É novidade A internet para todos A internet para todos Já vai assinar Na verdade já vai assinar A internet para todos Dia 12 agora de março Nós vamos ter isso Estar junto ao Presidente da República Recebemos essa notícia hoje Do grande amigo e parceiro Walter Rocha Que também garantiu mais uma emenda Para a saúde também Saúde e estrutura Então quer dizer que As coisas estão indo bem Agora deixamos Há poucos dias Inaugurou lá a ETEC Com 40 alunos Sebrae Então as coisas estão acontecendo Em Junctiva Temos dificuldade Tivemos dificuldade Pagamos o início das dívidas Que possamos assinar os convênios Porque Junctiva recebia Uma ambulância Como o André do Prato Mandou duas vezes Na ambulância E perdeu Porque não podia assinar Porque estava Enando em frente Então confiamos bastante No povo de Junctiva Confio bastante E quero mandar um abraço A minha família Dizer que sou muito grato Ao apoio E o apoio da população De Junctiva Ao crédito Essas pessoas Acreditam Na nossa administração Quero paralisar Os vereadores Que na semana passada Na quinta-feira De última hora Foi convocado Uma sessão extraordinária Sem que fosse Renumerado Sem que fosse pago Já aprovaram Já mandamos Para a Assembleia Legislativa Do Estado de São Paulo Que é a MIT Para que nós possamos Dar um avanço E logo e logo Estaremos enviando Para lá também Para a Assembleia Legislativa A lei específica Isto quem vai coordenar Para nós E quem vai encaminhar lá É o André do Prado Nosso deputado Que nos representa Galerinha Sempre lembrando Nossa audiência Está crescendo Mas é muito importante Que você curta E que você compartilhe Para que mais pessoas Possam ver Nossa audiência Está muito boa Cada vez melhor É muita novidade Prefeito Me diz uma coisa O prefeito Falou aqui Sobre a ITEC Qual que é a importância Na sua visão Como presidente Do Legislativo Da ITEC Para a Juctiba Mas antes de responder Vamos mandar abraço Para o pessoal aqui Mais gente aqui Mandando um salve Gabriel Rabelo Laura Alves Caca Margo Felipe Martins Gustavo Gustavo Escobar Tiago Oliveira Estércio Machado Paulo Cassiano Felipe Martins Kelly Cristina José Araújo Todos vocês O nosso muito obrigado Obrigado Pela sua audiência Então qual a importância Da ITEC No município de Juctiba Você olhando o presidente Como munícipe da cidade E como representante Do Legislativo Primeiramente Quero pedir a desculpa Que eu não estive Na inauguração Mas estive no processo De conquista Inclusive através Do vice-governador Junto com o prefeito Mas eu vejo De grande importância Para o jovem Inclusive nós hoje É um esforço do prefeito Pela vez vem também Mas tem um esforço Do prefeito hoje De manter isso aí Porque com o transporte Buscando hoje A prefeitura também Tem a sua participação E terem na média Então eu vejo De grande importância Para o jovem Deu acho que Três por um lá Mais ou menos Isso É na verdade Foi bem concorrido Segundo os números Que eles passaram Foram três Três Concorrendo A uma vaga Isso mostra Não é prefeito A importância E como que O povo de Juctiba Quer Vai participar Sim E saber que Ele vai sair De Juctiba Pedir o emprego Já com a coisa Na mão Com o papel na mão Alguma situação Que não é Sair só Com o terceiro Colegial na mão Ele vai sair Com o diploma Com a profissão E é mais fácil De encontrar o emprego E melhor tudo isso Sem ter que sair De Juctiba Prefeito Ainda se mantendo Nesse assunto Soube que O vice-governador Deixou uma promessa Para o segundo semestre Não só de Etec Mas de alguma coisa Mais O que seria? Pois é Nós estamos Trabalhando E com a promessa E garantido Já Que se possa levar Então A faculdade Da Etec Em Juctiba Isso é uma garantia Voltando A Etec O que que acontece? O nosso município Não está apto A empregar Essa população Esse jovem O que que nós somos Nós estamos preparando Esse jovem Para que depois Saia Para o mercado Já preparado Para ir buscar O prêmio Em outras regiões Mas já vai preparado Não é verdade? Com esse curso De administração Que está sendo São 40 vagas Então É uma atitude Importante E nós queremos Agradecer De coração O nosso vice-governador Márcio França Que nos recebeu Muito Atentamente E leva muito A sério Ele que é O secretário Da Paz É que está dando Um apoio Muito grande E assim Olha Juctiba Que importante Uma faculdade Gratuita Ou seja A administração Está dando condição Do jovem Hoje se formar Sem ter que sair Do município Que foi isso Que foi dito aqui Da importância Da capacitação E dentro do município Porque a gente sabe Que Juctiba É aquele que não Está um pouco Afastado Das faculdades Além de ser gratuita Ainda vai ser Dentro do próprio município É isso Não é perfeito E mais uma vez Mandar um abraço A audiência está subindo Cada vez mais Pessoal Tom Prado Nosso grande abraço Ulisses Nosso grande abraço Felipe Soares Felipe Soares Felipe Soares Deixou uma pergunta Aqui prefeito E o asfalto Da 31 de março Sai ou não sai? Opa Sai E nós temos Uma notícia Muito boa Porque o que acontece A 30 de março A 30 de março Quando foi feita Aqui no asfalto Nós usamos um recurso Da venda lá com gás Governador da época Geraldo Alckmin Foi feita A venda lá com gás E destinou esse dinheiro 96 bilhões Para o Vale do Ribeiro Em 23 municípios Distribuiu Uma parcela Para cada município E deixou Para a iniciativa privada Também Isso se operava Na época Na nossa caixa Nossa caixa Nosso banco Na época E foi feito Aquele asfalto Do lado do caminho Ao bairro dos rintas E ao correr do tempo É claro Tudo que você não cuida Eu digo que estrada É igual a dente Se você não cuidar Ele abre um buraquinho Daqui a pouco Você pode dar Até perder o dente Então isso lá tem que ter zelo Tem que ter cuidado Então o asfalto Acabou com tudo lá Não teve o cuidado E foi feito o projeto Do lado do caminho Até a escola Onde tem guia e sargento Já colocaram Nós recuperamos Essa emenda Recuperamos essa emenda Que é do Alexandre Leite Sim, isso do Alexandre Leite Alexandre Leite Deputado federal Vamos visitá-lo amanhã Está marcado para 3 horas da tarde Para agradecer O que vai lá No lançamento da aula Mas logo em seguida Também ouvi Que nós conseguimos Uma emenda Do deputado estadual Jorge Luiz Xerife do consumidor O que nós vamos fazer então Com esse outro dinheiro Com essa outra emenda Com esse outro recurso Que vai para a infraestrutura Vamos poder usar Para concluir o asfalto Até o bairro dos rintas Falando com o presidente Da Câmara Ele é machado hoje Sugeriu também Que se der uma sobra A gente consiga esticar Um pouquinho mais Eu digo que se cada prefeito Que passou depois Fizesse mais 100 metros 200 metros Nós estávamos no Morro Grande E chegando quase No bairro dos Câmara Por isso nós queremos Melhorar a qualidade de vida Daqueles bairros Vamos deixar nossa marca Já que O ônibus da sua mim Vai até os rintas Agora ele vai até os rintas Então daqui a pouco Se não consertar aquilo Vão acabar Desistindo E nós vamos perder a linha Que sai lá do bairro dos rintas Portanto então Com a emenda Com o recurso Que o Jorge Luiz O chefe do consumidor Nos reservou Para o município de Juntiva Nós vamos concluir Dando tudo certo Nós vamos preparar o projeto E vamos concluir então Até o bairro dos rintas Pelo menos fica Uma estrada de qualidade Um acesso De qualidade Para aqueles bairros E o resto A gente vai Depois fazendo As melhorias necessárias Da estrada Então Felipe Fica a dica aí Felipe Sim Vai sair Sim O asfalto da 31 de março Parte dele Já está licitando O prefeito Conseguiu recuperar Esse recurso Que era um recurso perdido Antigo Que já estava Para ser perdido A gente conseguiu recuperar Então parte da obra Já está sendo licitada Então pelos próximos dias No próximo mês Já vai ser iniciada a obra E Segundo o nosso prefeito Aqui deu novidade Dos 300 mil reais Aí Vai dar continuidade Então vai fazer Além do trecho Que já estava previsto Um pouco mais Do asfalto Sempre lembrando Que é uma obra Feita em duas etatas Pessoal Mais uma vez Não quero ser insistente Mas quero pedir para você Que está aí do outro lado Compartilha Clica no botãozinho De compartilhar aí embaixo Para que mais pessoas Possam assistir As novidades De Juctiba Também E aí E que façam As perguntas E façam as perguntas A gente está aberto Pode tomar aqui No bate-papo Estamos aqui no bate-papo Formal E foi Mas vamos tomar banho Mas vamos aproveitar O momento Que é importante Né Esse canal De comunicação Entre a Prefeitura A Câmara Municipal Representada pelo Presidente A Câmara E a população Adjetiva Não há problema nenhum Estamos aqui À disposição E vamos mandar abraços Aí ó Tamara Santos Nosso grande abraço Renato Moraes Nosso grande abraço Tem bastante gente Entrando aí Alex Xavier Nosso abraço Tiago Lauren Aline Riel Rieven Leven Desculpa se pronunciei errado O nome Lauren Thelma Leonardo Emanuele Jacob Acácio E todo mundo Que está entrando aí A gente vai mandando abraços Que felizmente Está aumentando Cada vez mais E mais A audiência E aí O que você está achando Dessas conquistas Para o município Teve uma conquista Antes de concluir a pergunta Que foi o Sebrae No município Não é recente O que você achou do Sebrae Qual a importância Para o comércio E para o crescimento De Juctiba Com a implantação Do Sebrae Presidente Depois gostaria Que o prefeito Também comentasse O Sebrae É muito importante Para o pequeno Empreendedor E o próprio comércio De Juctiba Porque ele vai trazer Informação Ele vai informar Como capitaneiro Como atender o cliente É uma forma De É uma escola Para o comércio Até o nosso comércio Que talvez ele tenha Uma dificuldade Ele vai Dentro do Sebrae E aí ele vai ter Esses conhecimentos Todinho Então quem não procurou o Sebrae Procure Que ele está Em porta aberta Para receber lá Para todo mundo Eu queria também Agora só falar Um negócio Sobre as obras Porque a turma Falando sobre A obra grande Que a Sabesp Está fazendo lá Em Juntiba Muito boa Que é a obra do esgoto Então são obras De grande importância Para o município Então ela traz Um transtorno Todas as coisas Traz um transtorno A turma reclama Mas seu imóvel Está valorizando 40, 50% Então a pessoa Tem que reconhecer Isso aí Que nós E outra coisa O prefeito Ele vai ficar Esse ano E outro ano Que nós vamos Fazer obra A turma vai ter que Dar uma chance Para nós Porque nós vamos construir O prefeito Nós temos essas emendas Essas emendas Então vai ter ruas Nós vamos mexer em rua Vamos desviar trânsito Então O morador do Juquitivo Nesses dois anos Como eles foram Acostumados Com grandes obras Com grandes acontecimentos No município E esses dois anos Vai ter grandes acontecimentos De obra Que a turma vai até Eu falo de vez em quando Assim né Que a turma Vai se surpreender Pensa até que é Uma mentira né Mas são realidade Coisa que já está Programada Algumas obras Licitadas E tantas E tantas obras Que ainda estão por vir Que a gente está recebendo Pelos próximos dias E vai deixar de pedir E tinha prefeito Hoje quem? Tinha prefeito Aqui hoje Nossa Hoje em Brasília Eu acredito Que passou aí Os quatro mil prefeitos Com certeza É Tem prefeito Tudo quanto é canto Buscando aí A primeira leva A primeira leva Do recurso Alguns recuperados E alguns Prefeitos que foram Reeleitos Dando continuidade Falando em Sebrae No dia da inauguração Em Sebrae Eu vi uma senhora Uma comerciante Chorando O que será que está acontecendo? Ela falou O Ayrton O prefeito É o seguinte Ainda bem Que você conseguiu Isso é muito importante Para o começo De Juctiva Então nós estamos Trabalhando A cada dia Para melhorar A condição E a qualidade de vida Das pessoas De Juctiva Por isso O povo nos confia É isso aí Vamos mandar Os nossos Abraços São muita gente Que está entrando Obrigado O povo de Juctiva Pela audiência E pelo carinho Mais uma vez Compartilhe aí Nosso vídeo Dê seu like Dê sua curtida aí Lauren Camargo Nosso abraço Tatiane Nosso abraço Dulcinea Nosso abraço Patrícia Ramune Nosso abraço Regiane Souza Nosso abraço Dinha Nosso abraço Lauren Abraço para vocês Roberto Ana Cláudia Angela Domingues Maísa Santos Nosso grande abraço Aí para você Lucilene Abraço Jonas Abraço Luiz Cordeiro Natália Murtelli Nosso grande abraço Natália Murtelli Me lembrei Tem uma novidade Ela é lá do Da família Murtelli Lá do bairro do Jardim Tem uma novidade aí Vamos dar em primeira mão Essa novidade Para o bairro do Jardim O que a gente tem Para contar para eles Bom É O FUMEF Fundo de Participação Dos Municípios FUMEF Deste ano 2018 Nós já vamos assinar Por isso que eu disse Gastamos um dinheirão Para colocar o município Se colocar apto Assinar os convênios A ceder os recursos Então Esse 2018 Nós já destinamos Para aquela rua Do Jardim das Palmeiras Lá da família Murtelli Foi importante Vendo como é boa a comunicação Como é que é Como o Chacrinha falava Quem não se comunica Não se trombica Trombica Então Portanto Está aí A notícia Primeira mão Vai sair então A rua Do Jardim das Palmeiras Porque o Júnior Frequenta a igreja católica Lá do Jardim E toda vez Que o Júnior Vai lá O padre de ele A dona Anika Fala assim Mas Júnior Como é que vai Nem vai sair a rua Lá da minha casa Que vai Não atender só a minha casa Mas atender muita gente Lá né Muita gente que mora né Então Vai sim Mamma mia Claro que vai sair Desta rua Tá bem Grande abraço a vocês Então vai sair Viu dona Anika Escutou essa hein Promessa cumprida hein Vamos lá Mais gente Um andando abraço Aí hein pessoal Estão perguntando aqui Para falar um pouco mais Da universidade Da faculdade Que é a faculdade Gratuita Que a gente vai trazer Para a Junquitiba Vamos ressaltar um pouquinho Vamos falar um pouquinho Mais disso aí Muito bem Então é esse Esse projeto Também é do Marcio França Ele é o secretário Da pasta né Universo né Universidade Virtual Então já já Nós vamos estar Já levando para a Junquitiba Existe o compromisso Do deputado André do Prado Junto ao vice-governador Que vai ser governador Aqui uns dias Porque o nosso governador Será o candidato A presidente da república Ter o PSDB Então quem fica lá É o Marcio França Que vai ser governador E passa a ser governador Que também é candidato A governador Ter o PSDB Então ele tem trabalhado Muito nessa questão Por quê? Porque o nosso jovem Vai ter acesso Sempre precisa sair É destrutiva Claro Nós temos o transporte Universitário Dentro do possível Também estamos dando Incentivo Mas temos muitas Dificuldades Todo o nosso fornecedor Tem dificuldade De receber da prefeitura Por quê? Porque nós gastamos Aquilo que tinha No começo do ano Do ano passado Para colocar em ordem Para poder receber Esse recurso Que nós falamos agora Há pouco Do FUMET Para receber também A ETEC Tudo isso Tudo isso é convênio A população Precisa prestar bem atenção Estar atenta De que se a prefeitura Não colocar as suas contas Em ordem Não recebe sequer Nada Nem a ETEC Nem o FUMET Nada disso é possível Se não colocar As contas públicas Em dia O sacrifício é grande Mas está dando Belos resultados aí Em breve a população Vai sentir diretamente Prefeito A gente tem Algumas perguntas aqui E aí Presidente também Na hora que quiser Pode comentar Acho que isso é um bate-papo Informal Vinha me perguntar aqui O Guto perguntou O Gustavo no caso Perguntou Se a prefeitura Vai comprar caminhão de lixo Pelo próximos dias aí Se tem alguma previsão Para isso Muito bem Nós recebemos O recurso André do Prato Esse recurso É para infraestrutura Nós mudamos lá Nós mudamos o projeto E já entregamos Para a compra De um caminhão de lixo Por quê? Para pagar Tudo bem que está sendo barato O nosso transporte A coleta do lixo Eu quero fazer Falando em lixo É assim A prefeitura Gastava só Com a carreta Do transbordo 92 mil reais Por mês Muito bem Só com a carreta Fora os caminhões Hoje nós não gastamos Não gastamos Gastamos aquele dinheiro Para levar o lixo Embora Que custou praticamente 600 mil reais Foram 186 carretas Levadas para o Aterno Sanitário De Perú E chama esse censo Cada tonelada Lá é pago 85 Para a descarga Mais um frete Portanto hoje Nós gastamos 90 mil Com a coleta do lixo Com o pagamento Dos caminhões alugados E com o transbordo E com o aterro Então nós fizemos Uma grande economia Para economizar Mais ainda O que nós fizemos? Nós pegamos esse dinheiro Do André do Prado Que é o nosso deputado Do PR E vamos comprar Um caminhão de lixo Já estamos excitando Na verdade Ele tem processo De regularização Para o governador assinar Assim que o governador assinar Nós vamos comprar Um caminhão de lixo Mas eu estava Prestando atenção Se bem que eu não sei Estou atualizado Desde que eu não sou Muito atualizado Abriu as portas também No Ministério do Meio Ambiente Então lá tem alguns Programas também Que nós vamos passar amanhã Aproveitando o dia Aqui em Tarsilha Para ver quais são as novidades E nós estamos já Junto a um grande técnico Na questão do meio ambiente Ele se preparou Que é o ex-vereador Paulo Silva Está licenciando lá Aquela Está trabalhando Para licenciar O ateu sanitário E para ver Que edificação Pode ser feita O cemitério Aldeira O artesanato Porque nós temos Um TAC Para cumprir lá E diante disso E também se não fizer isso Mesmo que saísse Um recurso Aqui no Ministério Do Meio Ambiente Juquitiba Não ia receber Porque estava pronto Praticamente já Para Juquitiba Receber uma carreta Para fazer o transbordo Juquitiba A essência A carreira Que é para levar O nosso lixo embora Hoje nós Coletamos em média 15 toneladas Dia Saiu uma carreta Todo dia Para São Paulo Então se nós temos A carreta nossa Os caminhões nossos Nós vamos gastar Bem menos E a Prefeitura Aumenta o seu patrimônio Mas sim Já estamos comprando Um caminhão de lixo É Uma novidade Boa atrás da outra Agora Assim Vamos lá Presidente Você falou Da importância Eu quero que você comente Depois o Prefeito Vai dar a resposta Da pergunta Mas A gente está vendo A reforma Que está acontecendo Da Sabesp Isso é importante Como você citou E assim Uma das grandes preocupações Prefeitos Que o pessoal Está demonstrando É que se as ruas Vão voltar Como era antes Você está acompanhando Esse processo O que você acha De tudo isso E depois o Prefeito Responde a pergunta Inclusive É isso que a gente Pede paciência Porque uma vez A empresa tem um tempinho Para arrumar Até para ver se afirma Bem direitinho Então o Prefeito Sempre está cobrando Isso aí Então É uma coisa Que a pessoa Tem que ter paciência Mas Uma coisa que vai ser Recuperada Porque é uma coisa De grande importância A Sabesp Ela está em obra Em quase 70% Do município Então Tem lugar Que não entrou Ainda Mas vai entrar E vai fazer Aonde não passa a rede Estão instalando fossa Então Mas tem um Grande investimento A Sabesp Também dentro do município Que é de grande importância E o Prefeito Também sempre está cobrando A A regularização Desses assentamentos De bloquetes Mas também tem um prazo Para afirmar A nossa sola É muito frágil Então A gente tem Essas dificuldades Laura E Camargo Um grande abraço Aí Dito Pereira Um grande abraço Cada vez mais e mais Roberto Galvão Um grande abraço Diga a ele Diga a ele Roberto Galvão Diga a ele Roberto Galvão Vai lá ver o abraço Nós falamos Antes de ontem Sobre o deputado Jorge Wilson Pois ele acertou Acabei de dizer agora Roberto Galvão Sobre a questão Da 31 de março Nós vamos concluir A obra 31 de março Com o dinheiro Com a emenda Com o recurso Do deputado Jorge Wilson O som cheirinho Do consumidor E aí Promessa Cumprida Gelson Ramos Um grande abraço Almir Sampaio Abraço Doni Guimarães Um grande abraço Geane Um grande abraço Pessoal Além de compartilhar O nosso vídeo E de curtir E dar seu like É importante você também Seguir a página da Prefeitura Para acompanhar Todas essas novidades Por exemplo Recentemente tivemos A inscrição da ITEC Foi algo muito rápido E um dos lugares De comunicação Mais rápido Que tivemos Foi aqui Nas redes sociais Então é muito importante Você que está aí Do outro lado Acompanhar Para estar sabendo De todas as novidades E de tudo que está Por vir aí Laura Telma Félix Doni Guimarães Como eu falei Adriana Pereira Abraço Cátia Amigueto Abraço Guilherme Abes Abraço Guilherme Alexandre Souza Abraço Para você Vivalda Barros Um grande abraço É muita gente Pessoal Desculpa se eu esquecer De alguém Mas é muita gente Aqui Renata Sillen Um grande Abraço E aí Nossas estradas Prefeito Como que está Essa dificuldade De manutenção Porque Jutiba A gente sabe Que é um dos municípios Com maior Extensão de estrada Qual a dificuldade Que tem sido enfrentada No dia a dia E presidente Depois que o prefeito Responder O que você está achando É lógico Que é difícil A gente fazer Comparativo Da administração Passada Com essa Mas do passado Para agora Se houve alguma mudança Na manutenção Das estradas Então o prefeito Primeiro a sua resposta Das dificuldades Enfrentadas E depois o presidente Se está tendo Diferença ou não Com tudo isso Jutiba Sozinho Ele é maior Que quatro municípios Você tem lá A rua na serra Mede 23 km² Jutiba São 550 km² Então se você juntar Tabuão Embu Itapceria e São Lourenço Fica praticamente O tamanho de Jutiba Porém Com Dos orçamentos Menores Do que esses municípios Então o que acontece São 2.500 km De estrada de terra Nós tínhamos uma cascaleira Que está embargada Não pode entrar Para tirar a cascada Na Laranjeira Tinha um três ponto de cascada Já não pode tirar mais Já acabou a cascada Tinha um ponto de cascada Na cachoeirinha Também não tem mais Então veja bem Diante disso O que que é Nós estamos conseguindo Recuperar Aquela fresa De asfalto E Enquanto estou abrindo as caixas Para fazer o asfalto novo Ali perto da serra Do cafezal E aqui no Bar da Bessa Nós estamos recolhendo Esse material E estamos tentando Recuperar as estradas Digo a vocês o seguinte Nós vamos começar A recuperar as estradas Com máquinas A partir agora De abril Por que? A pessoa pergunta Por que em abril Porque não pode ser agora? Porque agora É o tempo das armas Cada coisa Tem o seu tempo O feijão Para colher Tem que esperar Amadurecer Então tem o tempo Tem que trabalhar Abril, maio, junho e julho São quatro meses Que você mexe com a estrada Mas o que que está sendo feito Para poder Dar acesso Às filhos escolar Ao ônus Tem um buraco Em algum lugar Vai lá o caminhão Joga uma viagem De cascário lá E importante Uma coisa muito importante A parceria Que nós somos Tempo Com o povo de Juctiva Perfeito Manda uma viagem De material lá Que nós mesmos Vamos lá esparramar Se mandar máquina Nessa época É É mexer E piorar a situação É só fazer tapa-buraco Quero agradecer A parceria Do povo da Palestina Que nós fizemos um mutirão No sábado lá Eu fui lá Peguei uma enxada Mas logo alcancei Devolvi a enxada Mas portanto Estávamos lá E nós mandamos o material E foi feito lá Um bom trecho Da estrada da Palestina Por que que vai ter enxada? Eu gosto Do cabo cumprido Para não arcar muito Ficar longe dela Mas é uma brincadeira Que fizemos lá no sábado Então Estou muito agradecido Muito feliz Com as parcerias Mandamos lá Para Santa Rosa Também esparram Para o material Então essa parceria Que está sendo feita Com a população É importante Porque Você manda o material E eles mesmos Vão mandar uma viagem Lá para a Siderúrgica Então tem O Zé Carlos Lá através do presidente Elineu Eles mesmos Esparram lá De um jeito Eles acomodam o material Por que? Quando chegar em abril Que se passar patrol Eu tenho base Feita embaixo Eu tenho material Eu não tenho lama Para entupir buraco Nós vamos entupir Com o material que está lá Então estamos formando base Pouquinho a pouquinho No meu primeiro mandato Nós quebravamos Sete viagens de cascário Todo dia Mais de todo dia Tínhamos três equipes Que quebravam o cascário Tinha a turma do seu Adão A turma do Alessio Pussola Com sete, oito braçais Junto E quebravam o seu cascário Calção nas estradas todas Depois de lá para cá Foi embargada a cascaleira Teve o problema Então as estradas Começaram a piorar O que que acontece? Você começou Só a passar patrol Passa patrol Passa patrol Sem material Você baixou a carga da estrada Né? Você baixou a carga da estrada E sem material nenhum Só piora Aquela na condição da estrada Portanto Essas parcerias Que eu disse agora São importantes Coloca seu material lá Esparra o material E aí quando for passar patrol Eu tenho base formada Né? Porque uma casa Se começa pelo alicerce Não pelo telhado Portanto as estradas Vão ser melhoradas sim Só voltando A questão da Sabesp Essas obras É fundamental É importantíssimo A Sabesp De contrapartida Da transposição da água Leva Levar a água Para São Paulo Ela vai fazer A estação E tratamento Da rede de esgoto E coleta Do jardim Da palmeira Da palmeirinha E a ONG não faz isso Está fazendo Sistema de fossa Mencionado agora Pelo presidente da Câmara Né? É claro Vai criar transtorno Não vai Só que eu vou Dar um prazo Para Sabesp Porque o que acontece? Tem que fazer A troca de solo Da vala E as vezes não se faz isso A enfeiteira não faz Nós estamos atentos Estamos de olho Acomodou o material Desceu novamente O broquete O calçamento O asfalto Significa que a base Não foi boa Foi feita a troca de solo Então volta lá E eu tenho certeza Aguardem aí A população do jardim Da palmeira Da janta palmeira Da palmeira Que eu vou estar Cobrando firmemente Né? Os moradores do jardim Têm me telefonado Têm me mandando mensagem Eu digo eles Estou atento Nós vamos dar um prazo Para acomodar o solo E depois nós vamos voltar Se não deixar Do jeito que estava Nós vamos fazer Que repere novamente Toda a travessia De rede Os ramais O Barnabé vai ter Todo o ramal também Vai começar a construir A rede de tratamento A tratamento de esgoto Que a rede foi feita No meu mandato ainda Né? Então quer dizer que Fique tranquilo Estou atento Para cobrar A empreiteira da Sabesp Muita novidade boa Você está sabendo? Outras pessoas Também gostariam de saber Ajuda a gente Dê seu like Compartilha É muito importante Para que a gente possa Fazer desse canal Um canal direto Com a população Vocês estão tendo A oportunidade De hoje fazer Pergunta direto Com o prefeito Para o presidente da Câmara E eu fiz a pergunta Para o presidente da Câmara Agora eu quero escutar a resposta Mas antes De escutar a resposta Um grande abraço Um grande abraço aí Shirley Shirley Raquel Flávio Almir Petracone Júnior Um grande abraço Para Almir Júnior Paz Canto Tia Rosa Cristiane Barreto Um grande abraço Para todos vocês Presidente Recapitulando a pergunta Que eu tinha feito Era o seguinte Tem diferença Ou não tem diferença Dessa administração Dos cuidados da rua Primeiro tem muita diferença Você não pode nem comparar O prefeito atual hoje Porque passou por aí Hoje o prefeito Ele não é Nesse mandato Ele foi um dos outros mandatos O prefeito é respeitado Como o melhor Para cuidar das estradas E não vende material Que é importante Porque no passado Se vendia o material Então Hoje tem sítio Até bem arrumado Que comprava o material Do prefeito Ou fazia um churrasco Ele levava pedra lá Então era assim Hoje o que acontece Hoje é administrado É brigado Para uma viagem Uma vez O trabalhador Chega lá Eu quero duas viagens De cascada O prefeito fala Vou mandar uma E para a estrada É particular Não Então isso é importante Porque existe Uma administração Com respeito A população Algumas até não gostam Porque é acostumado Ah eu estou No meu sítio lá Dá para mandar Uma viagem de pedra Então isso não existe Existe o que é É um trabalho Feito Com respeito A população Curitiba Eu acho que Até falando com o coração É muito difícil Porque eu vejo as estradas Hoje até com dificuldade Mas é um problema Da chuva A turma vem falar Eu também já falo Que a partir de abril O prefeito Vamos recuperar Se Deus quiser As estradas Vai ficar tudo recuperado Pouco a pouco Pouco a pouco Pouco a pouco Vencemos O trabalho Tudo vence O trabalho Tudo vence Entendeu Tem um grande fã O seu aqui O Gustavo O Guto Podia você mandar Um abraço Para ele Ô Gustavo O Guto Um abraço É isso aí É isso aí E façam suas perguntas Não percas a oportunidade Cara a cara Com o prefeito Cara a cara Com o presidente Da câmara Poder executivo E legislativo Num único Numa única live Aqui Prefeito Da saúde Que dificuldade Foi essa saúde No começo Mas graças a Deus Já deu uma melhorada Muito boa O que você tem De novidade Para a gente aí Andei sabendo Que parece que já tem Os equipamentos Que estão para chegar Aí Já está licitado Já está sendo entregue Como que é Porque o que eu estou Entendendo Que assim O aniversário De Junti Mas vai ter Muitos presentes Para a população Mas fala um pouco Para a gente Da saúde O que está por vir De novidade Vamos começar Falando com a PSF PSF Que estamos fazendo Junto A nossa secretária Doutora Aline Bastante competente Quero te mandar Um abraço E dizer Da tua competência E da tua Seridade No trabalho Isso é muito importante Secretário é isso Secretário Secretário é isso Então Nós estamos Descentralizando Aquele atendimento Aquela fila Dabra Que ficava Na tráquer do Neves Que eram três equipes Nós estamos Mandando uma equipe Para atender Dovilho Conceição Em Brancos Estamos na Conceição E estamos fazendo o seguinte Para atender Sama Padeiros e Soares Que vinha aqui Para o centro Jucitiba Além da distância O descômodo Vira até Jucitiba Hoje nós vamos Atender lá Já já Vai ter uma equipe Atendendo Lá nos padeiros E a outra equipe Vai vir aí Para o centro social urbano Bom Muito bem Essa aí Na segunda-feira agora Começou Atendendo O bairro do Justino Uma sede nova Porque aonde nós estávamos lá Houve tanta denúncia Que o promotor diz Olha Você tem mais esse prazo Vaticano Ou você Reforma geral Ou você muda Então junto a Lime Lá na doutora Lime Nós conseguimos Um prédio melhor E já está instalado lá E montado Para atendimento Do bairro do Justino Na saúde Nós estamos aí Com quatro Consultórios Dentários Para chegar Completo Não é só a cadeira Lá É a cadeira Auto-clave Raio-x Compressor Todo equipamento Para o dentista Poder trabalhar É claro Que tem que ter o dentista Para poder trabalhar Eu não quero dentista Que um dia está jogando baralho Um dia está jogando não sei o que Outro dia está Para lá Para cá Está doente Vai para a praia Então nós vamos montar Uma nova equipe Dentista Que queira Atender O cidadão Sistema de transporte Nós queremos Melhorar o transporte Do nosso paciente Do ambulatório Queremos comprar no mínimo Dois carros novos Com ambulatório E nós vamos comprar De uma vez só Já já Mais cinco ambulâncias Isto não é uma novidade Para Juctiba É a única vez Que aconteceu Na história de Juctiba Agora há pouco Diz que vinha uma ambulância E perdia Porque o município Não podia assinar Nós vamos comprar Cinco ambulâncias Mais um carro pequeno Também para levar O médico da família Para atender O acamado em casa E isso nós temos Um grande respeito Tinha isso No ponto o governo Deu Quando o prefeito Na época Mas agora Não estava tendo mais Nós já direcionamos Um recurso Para comprar Este automóvel Para o médico Da família Atender Cada uma vez Por semana Para atender Os acamados Nós também Estamos trabalhando Na área da saúde Também Para transferir O CAPS Para Juctiba E lá Abrir o postinho De saúde Tão sonhado E prometido Lá na Palmeira É isso aí Bastante coisa Na saúde Coisas que a gente A gente Às vezes deixa passar No dia a dia Sem perceber Mas que está fazendo Uma grande diferença E o cidadão Que depende da saúde Pública Com certeza Sente a diferença Mais uma vez Pessoal Por favor Like Compartilha aí Para a gente Nossa página Nosso conteúdo Vamos lá Mais conteúdo Mais pergunta Vamos lá Já a gente falou Saúde Só emendando Qual a diferença Você está sentindo Na saúde Atualmente Presidente Não A saúde Ela Hoje É até incomparável Que existia Não podemos Até uma ironia Comparar a saúde Na administração Passada Com agora Entendeu Porque Hoje As pessoas São Que a minha Doutora Lina É uma pessoa competente É uma pessoa honesta Trabalha seriamente Prefeito Não deixa De sempre estar Cobrando Hoje Eu ando Bastante Sou uma pessoa Que está bem ativa Dentro do município Aonde que Eu não tenho Uma reclamação Que nem tinha No passado Que nem existia Hoje nós temos Tudo Falta coisa Falta Inclusive Eu até vou Tevar um recado O Cícero Que eu tive Na casa do Cícero Aperto do Capes O prefeito Estava cobrando Eu falei Que era uma data Ele mandava Até antes Deve chegar Que é um Posto de saúde Num bairro da Palmeirinha O prefeito Então São coisas Que hoje A saúde É Nós Eu acredito Que o prefeito Não esteja contente Ainda Porque ele está Querendo Hoje nós estávamos Discutindo sobre Abulatório Essas coisas Então hoje Ele não está Contente ainda Nós precisamos Avançar mais Mas eu acredito Comparar Passado E agora Nós estamos 100% E assim Sempre tem Muito Muito A se fazer Sempre Juctiva Vem de um Período Muito difícil Então a gente Está reconstruindo A cidade O prefeito Está reconstruindo A cidade Com o Legislativo Que está Apoiando demais De secretário Para o Legislativo Meu grande abraço Para todos vocês Que sempre aprovam Nossas causas Aqui Como o prefeito Falou Aprovou o MIT Numa sessão Extraordinária Porque sabe A importância Que isso tem Para o município De Juctiba Para você Que não sabe É transformar O município De Juctiba Num município De interesse turístico Mas o que muda? Muda que a partir daí Vai começar a vir investimentos Para o município De Juctiba E finalmente Poderemos investir E transformar Cada vez mais E mais Juctiba Numa cidade turística Dando condição De trabalho E de qualidade Para a população De Juctiba Kátia Abraço aí Para você Abraço para todo mundo Pessoal Estamos batendo Todos os recordes Aqui pessoal Hoje nessa live A gente está até Se estendendo Aqui Para poder atender Todo mundo Já estamos com Mais de 45 Compartilhamentos Isso é um número Muito alto Obrigado a todos vocês Agora Antes da gente Encerrar a live Prefeito Tem uma grande Visita importante Que está por vir No mês que vem Uma visita Que vai ser Algo Não sei nem quanto Tempo faz Que Juctiba Não recebe Uma visita desse porte Uma visita muito importante Para o município E para o estado Conta para a gente Primeira mão Quem está vindo Aí no próximo mês Visitar o município E trazer recursos E benefícios Para a gente Próximo aniversário Da cidade Do dia 28 No dia 15 de março Está previsto A ida A Juctiba O nosso vice-governador Márcio França Márcio França No encontro regional Para conhecer A nossa necessidade E lá Nós vamos despachar Vamos ter um cantinho Para poder conversar Com o nosso vice-governador E dizer Vai virar A nossa realidade E dizer A nossa realidade Da nossa necessidade Então esse encontro É importantíssimo Com o município de Juctiba Quando o prefeito Das outras vezes Eu sempre levava O governador Para o nosso município Por que? Para poder conhecer A nossa realidade Levei o Covas Que foi o governador O Geraldo Alckmin Visitou lá Três ou quatro vezes O nosso município Então tem o prefeito Que tem moral Consegue levar O governador Do município Agora Se o prefeito É um Qualquer coisa lá O governador Sabe Ele fica sabendo Os vacidores O que está acontecendo No município Então ele não vai visitar Então no dia 15 Está praticamente certo Já a ida do vice-governador Márcio França E liderança E os prefeitos Da região Do Vado Ribeira Aqui do Itapos Rica Do Imbu São Renso Vão estar presentes Da região Vai ser um encontro Regional Com o nosso vice-governador Márcio França E como dá alegria Como que dá orgulho De o que te bateu Por oportunidade De receber um evento Desse forte É muito bom Receber todos os prefeitos Da região Receber o vice-governador Que em breve Vai estar assumindo Como governador Legislativo Presidente Irineu Machado Cidadão de Junquitiba Qual a importância Ao seu ver Desse evento Do dia 15 Que o vice-governador Está vendo Primeiro que é Um grande evento Para a liderança Do Vado Ribeira Aqui do Que seria Até do Codivar Do Cunissude Onde são os participantes Os prefeitos E A importância Do vice-governador Como já prestou Serviço ao município E é futuro governador Ele abriu Ele assume O governo do estado Então isso é uma Grande importância Que o município Já vai Abrindo as portas E ele é uma pessoa Que é da região Nossa Do Vale Então espero Que ele tenha Um olhar mais Para a região Nossa E que Juquitiba Também Prestigie ele E toda A contenção Dos prefeitos Vereadores Da região Que venham Porque Nós Estamos Tentando preparar Para a região Para que Dê tudo Certinho E vai Dar Se Deus quiser Vai dar Presidente Pessoal Muito obrigado A cada um De vocês Que está fazendo Essa live Mega especial Por isso Acompanhe a nossa página Dê seu like Dê seu compartilhamento Em nossas páginas Em nossas Nossas publicações Que é muito importante Para todo mundo Um abraço Para o Zé Um grande abraço E agradecer Também Os grandes parceiros Que a gente tem Eu não vou citar Um ou outro Para não ser injusto São os deputados Que estão apoiando O nosso município E fica a dica Para você Cidadão de Juquitiba Ficar atento Para aqueles Que são os deputados Que realmente Estão fazendo Por nossa cidade A gente está Indo em eleitoral Vai aparecer Vários deputados Pedindo seu voto Mas apoie Aquele que está Cuidando da sua cidade Aquele que está Olhando por você E nós faremos questão Né prefeito De estar divulgando Quem é Que está mandando Resultado para Juquitiba Porque é importante Realmente Quem está cuidando Da nossa cidade Merece a nossa organização Um apresentão Uma lista Com certeza Perfeito Indo para as considerações finais Ou melhor Vamos lá Começar pelo presidente Presidente Suas considerações finais Para a gente encerrar A nossa live Live que bateu O recorde de audiência Pessoal Juquitiba Obrigado a todos vocês Que fizeram Desse momento Um momento muito especial Vamos lá Obrigado Pelos internautas Participando aí Mandar Agradecer também Mais uma vez A Câmara Municipal Pelos acontecimentos Que nós Sempre Junto aí A gente Sempre tem Aquela batalha Mas é Estamos unidos A Câmara É um legislativo Que hoje Ela Pensa No bem Do município Então E no trabalho Do prefeito Porque o prefeito É muito importante Um prefeito Que está passando Um ano e meio E não teve Uma CI E não teve Uma denúncia Então É uma coisa Que Então Hoje É um prefeito Que tem respeito Mas porque trabalha Então Eu quero agradecer A todos aí E dizer uma boa noite A todos Os povos Os povos Disjuntiva Principalmente A minha mulher Que daqui a pouco É que dá Tem que dar uma boa noite Para ela Um abraço Um beijo Nós Estamos ainda Aqui na batalha Você vê que É uma vez A gente não mente Estamos trabalhando Com certeza Muito obrigado A todos Deus abençoe A todos vocês Ao vivo Direto do Brasil Pessoal Eu estou vendo Os números aqui Eu não estou acreditando Mais de 100 likes Ao vivo Mais de 100 likes Ao vivo Mais de 700 visualizações Eu acho que nunca aconteceu Isso na história De Juctiba Obrigado mais uma vez A todos vocês Prefeito As considerações Para o final Para esse povo Que está acompanhando De perto E acreditando Na administração De Juctiba Mandar um abraço A minha família Meus irmãos Meus filhos Meus netos Eles também Curtem aí Dizer a vocês Que todos Juctibenses Que continuem confiando Nós estamos trabalhando Da melhor maneira possível Nos esforçando Bastante Mas Em primeiro lugar Obrigado pelo crédito Sem o crédito Da população Nada acontece Obrigado a Câmara Municipal Os vereadores Que nos apoiam Que acreditam Nessa administração Somos parceiros Os dois poderes São independentes Porém Trabalham Em harmonia Se não houver harmonia A coisa não acontece O sucesso Do município Não acontece Só tem Esse sucesso Desse trabalho Porque os poderes Estão Num caminho só De melhorar A quantidade de vida Do nosso cidadão Deus abençoe Nosso Pai Maior A todos vocês Juctibenses Muito obrigado Obrigado a você De Juctiba Que acompanhou Essa live Batemos todos Os recordes De audiência Isso mostra O quanto Cidadão de Juctiba Está se importando Continue seguindo A gente Em nossa página Em nossas redes sociais Dê seu like Dê seu compartilhamento Essa é apenas Mais uma De muitas outras lives Que acontecerão E muito obrigado Muito obrigado Mais uma vez Por toda a audiência E até uma próxima vez